em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, segunda feira, seis de novembro de dois mil e vinte e três. Está no ar a edição de número setecentos e um do Jornal Mais Mossoró, com apresentação de Fábio Oliveira. Programação de competições do ginásio Pedro Cerline para novembro tem gemes, jogos de Santa Luzia e regional de jiu-jitsu. Começa hoje a segunda semana de vacinação contra a febre afitosa no município. Prefeitura realiza entrega de próteses dentro do programa Brasil Sorridente. Detalhes agora no Mais Mossoró! Mais Mossoró! Iniciando mais um mês do calendário esportivo Mossoróense, o ginásio municipal Pedro Cerline segue com ampla programação. Além dos projetos sociais com escolinhas de diversas modalidades desenvolvidas pela Secretaria de Esporte, o ginásio receberá nos dias onze e doze deste mês disputa de tênis de mesa, válida pelos jogos de Santa Luzia. De quatorze a vinte e cinco será realizada mais uma edição dos jogos escolares do município. O ginásio Pedro Cerline também abrirá espaço no dia dezenove deste mês para o Pro Open de Jiu Jitsu, evento profissional que deverá reunir atletas de todo o Nordeste. Somente este ano, mais de trinta eventos esportivos já aconteceram no ginásio municipal Pedro Cerline. A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Seadro, inicia nesta segunda-feira, dia seis, a segunda semana de vacinação contra a febre afetosa na zona rural do município. A segunda etapa da campanha de imunização contra a doença começou na última quarta-feira, dia primeiro, e prosseguirá até o final do mês de novembro. Entre hoje e a próxima sexta-feira, trinta e sete comunidades rurais serão visitadas para a imunização dos animais de até dois anos. Nesta segunda-feira serão visitadas as localidades Senegal, Arisco 1 e 2, Lagedo, Oiticica, Florânia, Recanto da Esperança e Bom Destino. Quebrar as regras do trânsito é um ato que coloca em risco a sua vida e a de outros ao seu redor. Um trânsito mais seguro começa pela sua consciência. Respeite as leis e os limites de velocidade, respeite os pedestres e ciclistas, respeite a vida. No trânsito, o nosso destino é o mesmo, chegar em segurança. E se cada um fizer a sua parte, a gente chega lá. Se precisar, pode contar com os agentes de trânsito. É só ligar 156, Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura de Mossoró iniciou na semana que passou a entrega de próteses dentárias à população atendida pela Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa que faz parte do programa Brasil Sorridente se reveste de uma importante política pública na área, como destaca a Secretária de Saúde do município, Morgana Dantas. Através do programa Brasil Sorridente, conseguimos habilitação para o município de Mossoró e estamos hoje, depois de 30 dias, já fazendo a entrega das primeiras próteses dentro do nosso município. Hoje, nós temos a programação para a entrega de 100 próteses. A saúde bucal, ela é um dos principais envolvidos dentro da atenção primária de saúde, para que essas pessoas tenham, além de uma boa alimentação e de uma saúde bucal, uma autoestima melhorada. Zélia Silvério foi uma das beneficiadas pelo programa Brasil Sorridente. O sorriso da dona de casa é uma realidade que a deixa animada. Estou bem, feliz e agora eu creio que vai ficar ótimo. Agora eu vou sorrir comigo. O prefeito Alisson Bezerra acompanhou a entrega das primeiras 100 próteses à população. Um programa importante, levando um sorriso às pessoas que estão precisando, né? Então essa ação aqui hoje já está contemplando aí uma quantidade de pessoas que estão tendo oportunidade, pessoas diferentes regiões da cidade de Mossoró, de ter um sorriso. A partir do momento que nós vamos ter a coleta de informações das pessoas que estão necessitadas, vamos conseguir aumentar essa oferta também de próteses dentárias e oportunizar que cada um, cada Mossoróense tenha o direito de sorrir e de sorrir bem, com qualidade. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró, Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.